depois dos inesquecíveis dias vividos com a irmã Renata da Crente Chique na Terra Santa chegou a hora de vivermos mais uma experiência incrível num roteiro preparado com muito carinho. Vem aí Caravana Crente Chique e Amigos em Dubai e Israel junho de dois mil e vinte e quatro. Prepare as malas, prepare o coração e vem junto com a gente nessa aventura. Na magnífica Dubai, nosso passeio começa pelo Sukhma de Najumeira, visita ao icônico hotel Burj Al Arabi. E ainda, Palma Jumeirah Island, conhecida como oitava maravilha do mundo. Seguiremos para o Zabel Palace, o Palácio do Sheik, Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo e muito mais. Próxima parada, Israel. Na nação escolhida do Senhor, estaremos nos mesmos lugares das páginas da Bíblia. Monte Carmelo, local da batalha de Elias contra os profetas de Baal, vista panorâmica do Vale do Armagedom. Estaremos no Mar Morto, Jericó, Tiberias e Belém. Celebraremos a nossa entrada triunfal na Cidade Santa, Jerusalém. Você não pode ficar de fora dessa experiência única em sua vida. Caravana, crente chique e amigos em Dubai e Israel, em junho de dois mil e vinte e quatro. Investimento, quatro mil quinhentos e cinquenta dólares. Pagamento facilitado. Informações e reservas Adriane Navarro, onze nove sete sete nove sete meia um quarenta e nove. Realização Mundana Tour.